E a Tabata voltou a atacar Boulos, e uma doadora sua, no entanto, assina o manifesto pró-Boulos. E não foi um ataque leve, não. Foi porrada. Ela está querendo confronto com Boulos. Porque a partir disso aqui, o Boulos poderia responder. Eu acho que tem uma tática aí, que é gato escondido com o rabo de fora, né? Que eu já disse aqui, que eu conheço isso muito aqui em casa, que é o migulim. O migulim, às vezes, ele fica escondido para dar um bote na perna da gente, não para machucar, para brincar. E ele fica escondido atrás de algum móvel, alguma coisa, mas ele esquece o rabo para fora, sabe? Ele fica balançando. Você fala, ah, olha ele ali. É evidente que a Tabata está buscando confronto com o Boulos. Para ganhar os votos dele e ir para o segundo turno? Acho que não. Talvez, dentro da sua escolha para a centro-direita, declarar uma eventual neutralidade. Dizer, meu leitor é livre, faz o que quiser. Por que eu estou falando isso? Vai lá. Tabata Amaral criticou Guilherme Boulos depois de a campanha do pessoal reforçar os pedidos do chamado voto útil no candidato. Segundo ela, isso mostra desespero do adversário. Em entrevista a jornalistas na região do Brás, Tabata criticou Boulos, apontou nele falta de capacidade de diálogo ao citar seus recursos de campanha. Disse, é o desespero de uma candidatura que está com 66 milhões de reais de dinheiro declarado de campanha e estagnou. Não consegue crescer porque uma coisa é fazer militância, levantar cartaz. Outra é sentar como deputado ou prefeito, trazer o governador, o presidente e enfrentar os problemas reais que a cidade enfrenta. E aí voltou a falar que ele perde no segundo turno. A minha questão aqui se fixa objetivamente na natureza da crítica. Qual é a crítica que o Nunes, que abraçou a extrema-direita, faz ao Boulos? Ele tem uma postura de extremista de esquerda. Mas não tem capacidade gerencial. Qual é a crítica que o Marçal faz ao Boulos? Ele é um extremista de esquerda que não tem capacidade gerencial. Qual é a crítica que a Tabata está fazendo ao Boulos? Ele é um extremista de esquerda que não tem capacidade gerencial. É a crítica que ela está fazendo. É fazer militância. Olha, ela trata a militância, ela trata a militância como uma coisa negativa, asquerosa. Eu tendo a achar que se não fosse a militância, as militâncias, inclusive a social-democrata, Bolsonaro seria presidente agora. Levantar cartaz? Qual é o problema de levantar cartaz? Desde que a coisa correta tenha boa coisa escrita no cartaz? Então, a crítica é a mesma. Corroborando a minha análise objetiva. E eu disse, não, a gente precisa ter esse pensamento no Brasil. Que não precisa se disfarçar de esquerda. Não precisa. Para que buscar um verniz de esquerda quando não se é de esquerda? Assuma-se o comportamento conservador. E é bom para o Brasil. Ter clareza. Doadora da Tabata está pregando o voto útil em Boulos. A terceira maior doadora da campanha de Tabata Amaral, a escritora Beatriz Brasher, saiu em defesa do voto útil em Guilherme Boulos. Ela é uma das signatárias do manifesto elaborado por artistas intelectuais em defesa do candidato do PSOL. Filha de Fernão Brasher, fundador do Banco BBA, ela doou nesse ano 150 mil reais a campanha de Tabata Amaral. Lembrando que o irmão dela, o Cândido Brasher, aí está assinando o manifesto em defesa da Tabata, mesmo agora. Os dois estavam apoiando a mesma candidata, divergiram quanto à tática. E a Beatriz Brasher é uma pessoa que participa ativamente da vida intelectual do Brasil. Enfim, dá-se aqui as vinculações, porque é uma família importante, na economia brasileira. O Cândido Brasher, irmão dela, foi presidente do Banco Itaú, mas ela não tem importância por isso. Ela tem a sua própria luz. Mas aí, por exemplo, a irmão dela continua a dizer não é Tabata, não existe juízo de conveniência, que é o que está escrito lá no manifesto. E ela diz, não, existe sim. Senão teremos duas pessoas de direita, de extrema-direita, disputando.